Você tá procurando colocação no mercado do trabalho de agro? Então esse episódio, Janaína, tá especialíssimo. Especialíssimo com gente que tem gabarito e especialidade mesmo no agro, né Pedro? Exatamente. Esse assunto aqui é um assunto importantíssimo, porque eu acho que ainda falta muito conhecimento e nós temos que difundir muita informação, viu Janaína, nesse aspecto, viu? Com certeza. E se em todas as áreas precisa de especialização, precisa de capacitação no agro, piorou, né Pedro? Não é diferente. Mas chega de spoiler, fica com a gente até o final desse episódio, porque serão aulas pra você. Então roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo pra mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui é o rosto, o host desse podcast, Pedro Maia, apresentador juntamente com a minha parceira. Janaína Norato, uma honra dividir a bancada com você, como sempre. Obrigado. A honra é minha, que isso. Que isso. Jornalista, vamos falar de agro, vamos falar de coisa boa. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast Agro 2. E hoje o papo vai render. Amém. 40 minutos vai ser pouco, você vai ver que vai passar rápido. O agro tá faltando. Tá faltando, tá faltando o profissional capacitado. Sempre falta, viu, Janaína? Essa demanda aí é infinita, porque o agro não para, né? O crescimento é exponencial. E vaga, tá recheada de vaga. Mas antes de dar spoiler, é mercado de trabalho isso aqui. Vamos falar do gabarito da nossa entrevistada de hoje, que é quase um... Puxa a capivara dela aí, vamos ver. Que é quase um antigo testamento aqui, de tão capacitada que ela é. Olha só, psicóloga, especialista em mestre e educação pela UDE, Universidade de la Empresa, depois você me corrija aí, doutorando em educação pela Universidade Nacional de Rosário, sócia empresária e diretora de projetos da SALOS Recursos Humanos, consultora, consultoria focada em desenvolvimento humano e organizacional para o agronegócio. E além disso, de fazer tudo isso, ela ainda é escritora de livros e especialista em autoconhecimento e designer de carreiras por meio de Enneagrama, Josiane Arantes. Eu tô falando dela, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, muito obrigada. Pedro, Janaína, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Pela confiança, pela abertura e vamos prosear, né? Bora. Agora escritora, essa aí é novidade, Josiane. Você tá nesse mundo aí já faz tempo? Ô, Pedro, eu sempre fui amante da literatura, né? Sempre escrevi romance, na adolescência, sempre gostei de diário, mas depois que eu entrei nesse mundo de gestão, eu comecei a ver algumas oportunidades. Aí tive uma coautoria com a literária na obra Elas na Liderança e agora esse ano eu lanço o meu primeiro solo, que é um livro focado em autoconhecimento, de mim pra você, do íntimo e da alma. Vou dando spoilers aí pra vocês, os próximos passos. Ô, louco, que legal. E se conhecer faz parte também de ser um bom profissional, né, Josi? É o pontapé. Digamos que se a gente fosse investigar as competências relacionadas a esse profissional do futuro, o autoconhecimento com a inteligência emocional tá aí no top ranking. Pois é, e assim, eu queria fazer até um parênteses aqui, porque eu conheço a Josi já faz um tempo, né? Acho que deve ter uns cinco anos, Josi, mais ou menos, né? Por aí. Uns quatro, cinco anos, não vou falar muito não, senão vamos descobrir na cidade, mas eu conheci a Josi numa outra empresa que eu trabalhava lá em Rio Verde, né? Onde ela fazia parte do RH lá, da assessoria psicológica. É psicológica que fala? É, recursos humanos. Recursos humanos. E a Josi me ajudou muito, porque... Sabe aquelas perguntas, aquelas situações que você vive no dia a dia e às vezes você não sabe explicar? Você não entende? Porque, na verdade, é questão de perfil, né? De você se autoconhecer e entender justamente isso que ela tá falando. Então, durante a minha trajetória lá nessa empresa, a Josi me ajudou muito, porque ela me ajudou a entender algumas lacunas, algumas coisas que eu tinha dificuldade, né? Que era do meu perfil. Então, eu aprendi a respeitar isso, né? Tanto é que me ajudou muito, porque eu pivotei a carreira toda, né? Eu fui seguir essa outra linha, porque justamente eu falei, rapaz, é isso que eu fiz, tá certo. Eu tô batendo cabeça aqui, viu? Se autoconheceu e a partir disso voou, né? Demais, demais. Obrigado, Josi. Você me ajudou muito naquela época, viu? É uma honra estarmos juntos. E a gente queria entender como é montar uma consultoria voltada pro agronegócio no mercado de trabalho, voltada pra profissionais desse mercado. Vamos lá. Gente, eu falo que a dificuldade, ela é do tamanho que a gente coloca, né? O seu problema, ele é do tamanho que você coloca ele. A gente considera, se a gente for pegar aí dados, né? Vamos considerar o Fórum Econômico Mundial, que traduz aí o relatório do profissional de sucesso do futuro. A principal capacidade é a criatividade. Uma das competências chaves está em criatividade. Que é nada mais, nada menos que identificar oportunidades, fazer diferente. Então, eu tava ali, seletista, né? Minha sócia também, naquele dado momento. E nós pensamos assim, poxa, a gente faz isso aqui com tanta excelência, né? Já tínhamos estruturado a nossa carreira no agronegócio, ela há mais tempo que eu, com mais chão. Então, por que não levar isso pra outras empresas também, né? Então, naquele primeiro momento, nós olhamos pro Sudoeste, né? Nada tão audacioso ali, no máximo pensando, nossa, como que a gente pode abranger Goiás? Mas olhamos pro Sudoeste Goiânia e pensamos assim, como que nós podemos levar o conhecimento que a gente tem, habilidade e fazer disso um negócio? E aí veio a Salus, né? Que significa integridade, que é a nossa premissa, né? O nosso alicerce. E nós levamos, então, a nossa experiência singela, com os períodos do ano safra e da entre safra, pra desenvolver negócios e desenvolver pessoas. Bacana. Josi, agora a pergunta de um milhão de dólares, né? Qual é o perfil do profissional hoje que o agro busca, de maneira geral? Eu sei que você falou aí de criatividade, né? Mas, porque a criatividade é que a gente fala de soft skill? É uma soft. É uma soft skill, né? Hard skill são as... As técnicas. As técnicas, né? A de formação de faculdade, essa parte. Então, assim, na sua visão hoje, o que as empresas do agro mais buscam, assim, no profissional? Pedro, então, é curioso a gente entender que, só pra desmistificar, por muito tempo, softs e hard skills, elas ficavam meio que disparidade, indisparidade, né? As hard skills, ou seja, o currículo técnico, por muito tempo, ele teve peso. E aí, por muito tempo, as empresas contrataram currículos e demitiram comportamentos. Até nós entendermos, né? Eu falo nós, enquanto RHs e gestores, né? Até a gente entender que isso era muito paralelo, né? Eu falo que, hoje, o peso das softs e das hard skills são as mesmas, se não as soft skills. Ou seja, as nossas competências comportamentais têm um peso muito maior. O que o agro busca? Quando a gente olha pro mercado do agronegócio, se a gente precisa de profissionais que estejam cada vez mais relacionados à agilidade. Tudo muda. Tudo é, né? Eu não consigo me estabelecer numa rotina que eu vou trabalhar nela pra sempre. Então, a gente tá falando de adaptação a mudanças também. Diariamente. Diariamente. Cotidianamente. A gente mata um, dois, três leões por dia, né? Tudo é muito fluido. Tudo depende muito um do outro. É tudo muito interligado. O processo, mesmo que essa empresa não tenha um processo, existe um processo. Perfeito. Mal resolvido ou bem resolvido, e aí a gente já entra numa das áreas que mais tem se desenvolvido no agronegócio, que é projetos e processos, né? Que é essa parte de estruturação. Cultura. Cultura também, né? Cultura. Mas, assim, basicamente eu definiria agilidade com assertividade, adaptação a mudanças, resistência à frustração. Resistência à frustração. Por quê? Nem sempre é da forma como eu planejei, nem sempre cabe no planejamento orçamentário, e nem sempre o planejamento estratégico é travado. Por quê? Porque alguém imaginava que o mercado ia estar como tá hoje? É. Muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Realmente. Então, assim, e, claro, que um bom relacionamento, uma boa comunicação, como já vem aí de muito tempo, não ficam de fora. O profissional focado em resultados, o foco em resultados é uma competência que também não fica pra trás. Se eu pudesse resumir tudo isso que eu falei em duas competências, Pedro, eu tenho duas favoritas. Autoconhecimento, e aí a gente fala de inteligência emocional, que é você estar ciente de quem você é, e orientação pra resultados. Eu tiro o foco e coloco a palavra orientação pra resultados. Como é que você tem capacidade de se orientar, de se moldar, de acordo com as expectativas daquele negócio. Isso traz uma visão de protagonismo. Não se fala mais sobre visão de dono. Ah, eu preciso que o meu funcionário tenha aquele vista-camisa do dono da empresa. Acabou isso, né? Acabou. Intra-empreendedorismo é uma das coisas que mais tem sido faladas dentro das faculdades, dos MBAs, das formações extracurriculares. E a empresa tem um CNPJ e o colaborador tem um CPF. Como é que ele vai se desenvolver ali dentro? As pessoas estão cada vez mais audaciosas profissionalmente. É o que eu vejo também, Júlio, porque hoje eu tenho alguns funcionários, alguns colaboradores, nas empresas que eu tenho, e o que eu percebi é que, antigamente, a empresa que escolhia o profissional, hoje já parece que isso é o contrário, né? É o profissional que escolhe a empresa. Porque é tanta vaga, é tanta oportunidade, e eu acho que também essa questão do amadurecimento, dos profissionais hoje, que ele fala assim, cara, eu quero trabalhar naquela empresa ali. Lógico, né? Não é tão simples assim, mas na maioria dos casos, os profissionais estão escolhendo, né? Aonde querem trabalhar, não estão? Com certeza. E aí eu me atrevo a entrar um pouquinho na área de vocês. Isso é branding, né? E logo, cultura. Eu sempre gostei de estudar educação. Por quê, Josi? Você está na área de RH, empresa, adulto, educação? Educação. Se nós entendêssemos o peso da educação, o valor da educação, o valor da andragogia, do ensino de adultos, eu acho que a gente teria muita coisa no mundo resolvida. Você fala o letivo de escola? Quando você fala educação? A educação como princípio da transformação, do aprender. E não só da relação ensino-aprendizagem. Acho que é dia a dia que você está querendo dizer, né? É o educar-se, é o vínculo, é o estabelecer-se. O colaborador, Pedro, ele precisa se apaixonar. Primeiro ponto, ele precisa se apaixonar pela sua marca. O que a sua empresa vende? Entendi. Eu vendo integridade. Vem comigo, nós vamos crescer juntos, eu vou te oferecer um terreno solo, firme, sólido, firme, e vamos lá. Vamos ter dificuldades, mas a gente ali instituiu o valor para a nossa marca. Pode pôr sua semente aqui que ela vai multiplicar. Pode pôr. Acontece que as empresas, elas se ligam muito, aí pegando, roubando um pouquinho da teoria da educação, ao que é explícito. Como assim ao que é explícito? Missão, visão, valores, manual do colaborador. Aquilo que está no Instagram, nos destaques e tal. Aquilo é o que é explícito. Tem muito peso que é implícito. Ou seja, aquilo que os meus outros colaboradores falam da minha empresa no mercado. Falam em casa. Aquilo que eles representam vestindo o uniforme, vestindo a minha marca. Isso é um valor implícito. E mais valoroso ainda é o que está oculto. Por exemplo, eu prego as políticas de ISD. Eu prego acessibilidade, diversidade. Mas no banheiro da minha empresa não tem como um cadeirante entrar. Por exemplo, isso é um valor oculto. Entendi. Entendeu? Eu vendo excelência, mas a mesa que o meu colaborador trabalha não é ergonômica. É um valor oculto. Então, o que os colaboradores, o que um candidato está em busca hoje? Do valor que tem a sua marca. Explicitamente, implicitamente e de forma oculta. Esse emaranhado de coisas, ele se transforma em cultura. cada país tem a sua cultura. Cada estado tem a sua cultura. Cada empresa tem a sua cultura. Então, o candidato, ele já entra ali no site, ele vai para a entrevista, na maioria das vezes, ele já sabe quase tudo sobre a empresa. Quantos anos ela tem, modelo de gestão. É curioso que antigamente, isso era pouquíssimo falado. Eram assuntos que eram discutidos em comitê de gestão. Então, mostra do lado de cá, para quem está na gestão, a importância de se trabalhar o valor da marca. O peso, a representatividade que o seu nome tem no mercado. Não é só ter oportunidades e pagar bem. As pessoas, elas se conectam com os valores. Com a essência do negócio. Todo mundo quer crescer. Financeiramente, há quem diga que dinheiro não é tudo. Dinheiro é sob existência. Mas reconhecimento, paixão, eu quero fazer parte daquele time. Eu quero fazer parte daquela empresa. Independente do dinheiro. Independente do dinheiro. Eu falo que, eu não trabalho com recrutamento hoje, mas a gente faz seleção. E na seleção, eu vejo muitos movimentos assim. A vaga paga mil reais a menos. Mas o meu sonho é entrar naquela empresa. Por quê? Porque eles têm plano de carreira. Por quê? Porque eles são reconhecidos como uma das melhores empresas para se trabalhar. Porque o fulano começou lá como estagiário. E eu vejo a gratidão, eu vejo a família. Construiu tudo que ele tem lá. É o amor, é o sentimento, é o valor, é a cultura, a representatividade. e eu acho que isso mudou muito ao longo dos anos, né, Pedro? Porque eu lembro que, pelo menos na minha época de faculdade, não tenho tanto tempo de formada assim, não me leve a mão. Mas o currículo, como você disse, mandava muito. se você tem uma graduação, nossa, você já era bem visto pela sociedade. Forma na federal. Meu Deus. Hoje, é muito mais do que você falou, essas soft skills, o que eu tenho dentro de mim que eu posso oferecer. e até mesmo quem quer ser um empregado de uma pequena, grande ou média empresa, ele não está mais só interessado em oferecer aquilo que está no currículo, né? Ele quer se mostrar, eu vejo muito isso, mostrar quem ele é de verdade e unir o valor dele com o da empresa. Eu vejo essa união, assim, de união de valores entre colaboradores e visão de mundo das empresas. Você tem percebido essa questão? Bastante. Tanto é que a gente tem percebido muitos movimentos aí, esses processos gemeneis, né, Pedro? Pedro, muito mais aí dentro do mercado, enfim. E pegando esse assunto do currículo, uma empresa, ela conquista. É um casamento, é um namoro, né? Então, quando você olha para o mercado, a gente vê lá, LinkedIn, vamos pegar o LinkedIn. A última atualização de dados, né, que eu tive acesso, menos de 10% dos profissionais do agro estão no LinkedIn. Fato. Isso, como é que essas pessoas, elas estão se conectando? Isso me preocupa, né? Ah, me entristece muito, Pedro, me confrontem, assim, se vocês não concordarem. Mas me entristece muito, porque eu ainda vejo muito aquela fala de, ah, mas no agro não precisa de tudo isso. Fato. Sabe? Concordo com você. Cara, por que não? Nós estamos falando um terço do PIB do país, e por que as coisas do agronegócio, elas têm que ser informais? É uma colcha de retalhos? Eu me questiono muito nisso. Não, para trabalhar em uma instituição financeira, tem que ser assim, 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 assado. para o agro não tem problema, uai, sou. É verdade. Não é o... Não estou dizendo, faça aqui uma crítica, a informalidade que é dada para os processos, para as ocupações que a gente tem de tamanha responsabilidade. Por que não cada vez mais a gente investir no amadurecimento das empresas, né? E aí é onde a gente vê as maiores dores. Nossa, José, você falou tudo, porque eu já presenciei situações de empresas grandes do agro, de maneira geral, que, tipo, tem lá todo um RH, tem toda a estrutura que tem que passar para fazer uma avaliação do profissional, mas quem decide não é o RH. É tipo, ó, vai lá, dá seu nome lá, beleza, está ok, está contratado. Só passa pelo processo lá do RH lá. Por quê? Por que essa informalidade, né? Exatamente isso que você está falando. Isso acontece demais, né? Muito. E por que é tão importante, vamos pegar o exemplo do processo de seleção. Por que é tão importante a gente ter um processo de seleção instituído? Todo candidato, quando ele se candidata a uma vaga, ele tem muito interesse. Ele quer uma oportunidade. Ali, como analista do comportamento, o profissional de RH, ele vai identificar expectativas. Expectativas, motivações. Por que que esse cara quer essa vaga? É um passatempo? É um D, é para? Ele quer uma carreira, né? Ali, aquele profissional, ele está gabaritado para analisar competências. Ele está identificando perfis dentro, vamos pegar um profissional de agronomia, né, Pedro? O tamanho do leque de atuação que a gente tem. Tem gente com perfil para pesquisa, tem gente com perfil comercial. Aqueles que são de campo são os mais técnicos, os mais gestores, né? Não significa que eu tenha aquele comportamento pré-determinado que eu vou ficar naquilo para sempre. Mas eu preciso identificar, geralmente, as vagas de entrada, trainees, assistentes, técnicos, promotores de vendas, eu preciso identificar, assim, o que a minha empresa tem para oferecer? Um cruzamento de expectativas organizacionais, expectativas pessoais daquele candidato. Ah, mas ele foi uma indicação do fulano de tal. Beleza, amanhã, você perde o colaborador e o amigo. E o compadre. E o compadre. E amizade. E amizade ainda. E a Salus, ela trabalha tanto com profissionais solo quanto profissionais que são PJ ou profissionais que estão em busca do mercado e também com essas empresas fazendo esse cruzamento? Então, hoje, na parte do recrutamento, a gente não faz esse briefing, né? No sentido de atrair esse candidato para repor ele no mercado, por exemplo. Mas nós temos muitos programas de desenvolvimento que visa justamente isso. desde a orientação vocacional, né? Então, tô perdido, tô perdida. Josi, Jaque, meninas, qual é o caminho que eu vou seguir? Acho que sou da pesquisa, mas quero vender. Quero ser comercial. Nós vamos mapear perfil. Como também dentro das empresas, inclusive o Pedro citou lá no início, o Pedro participou de um programa de desenvolvimento interno, né? Hoje a gente já fez isso para várias empresas também, que nós tínhamos ali um time de entrada e que nós fomos direcionando por meio de uma estratégia comportamental e treinamento técnico também, né? Obviamente. Esses profissionais, acho que na época eram 23 para cargos de progresso mesmo, né? Então, nós tivemos, acho que o primeiro indicador do programa foi 53% de promoção interna. Então, eu deixo de ficar à mercê do mercado e valorizo o meu capital intelectual interno e aí foram, né? Os meninos assumindo consultorias, vagas de consultoria técnica, acho que o Pedro na época foi para nutrição e especialidades, enfim, sementes, insumos, e a gente foi vendo muitos potenciais que para aquele momento, né? E ali eles iam enxergando onde eu posso mais? E agora? Que tipo de competência? Então, nós do lado de cá como consultoria, fazemos isso para o lado organizacional, mas é muito mais interessante quando a gente recebe alguém interessado de fato em olhar para si e falar, não quero dar um tiro errado agora, porque eu posso estar comprometendo cinco anos da minha carreira e amanhã, e amanhã? Onde eu vou estar? Focada em quê? Muito bacana isso. E o agro, eu estava dando uma pesquisada sobre a questão da comunicação no agro, que eu sou dessa parte, jornalista, enfim, tenho que puxar a sardinha para o meu lado, mas é uma soft skill ainda que está sendo trabalhada dentro desse setor e que inclusive, Pedro, é uma das mais valorizadas, né, Josi? Queria que você comentasse isso para a gente, como que o profissional do agro pode tentar de alguma forma se especializar, não digo fazer uma graduação nem nada, mas tentar de uma forma estudar sobre isso, porque a rede social está aí, igual você mesmo disse, LinkedIn, é preciso estar dentro dessas plataformas, porque quem é visto é lembrado, né? Perfeito. Não tem como mais a gente fugir do digital? Não tem como. Ah, mas para mim não faz sentido. Vai ficar de fora. É duro, mas é. Se não fosse cômico, seria trágico. Mas não tem como. A comunicação, seja ela verbal ou seja ela não verbal, né, ela é o intermediador, a interface do nosso processo de desenvolvimento. E como falamos anteriormente, isso fica muito mistificado no agro. O que, não, mas o que importa é o faturamento, o que importa é o comercial. Ok? Coloca um vendedor que só se relaciona. Ele vende? Um papagaio. fala muito é um bom vendedor. Então, a gente entendeu em algum momento que falar muito, ser expressivo, é ser comunicativo. Não necessariamente. Depende. Né? Então, aqui a gente pode agarrar muito a dois princípios. A comunicação assertiva, que é a comunicação direcionada. como que a gente estuda isso? Entendendo necessidades. O que que eu preciso pra eu me atualizar? Onde eu preciso estar inserido? Que tipo de informação que eu preciso ter pra transparecer? Vamos pegar a relação comercial. Todo cliente tá em busca de informação. Né? A gente até costuma brincar nos treinamentos assim. Antigamente, o consultor chegava, aquela conversinha de elevador. Nossa, vai chover. Né? E aí, como é que tá a plantação e tal? O produtor, o cliente, o mundo, o mundo precisa de informação. E onde que a gente encontra isso? Nas telinhas? Nos LinkedIn, no próprio Instagram, que a gente tem inúmeros canais. Aqui nós estamos dentro de um. Né? Twitter. Eu sou apaixonada pelo Twitter. Eu nunca gostei, nunca dei conta de gostar de Twitter. Eu tenho também, já fiz força pra usar, mas não dá pra ter, não. Acho que, não sei se é o formato, porque o povo lá só briga lá, parece. Tem muito, É só treta, né? Tem muita militância, Pedro. Só militância, né? Mas você vai atuando as suas trending topics ali e vai ficando... Filtrando o negócio. Tem uma frase do Bill Gates, que ele fala assim, ó, a frase era aí, tipo, em cinco anos, mas agora já é, os cinco anos já chegou, né? Que ele fala assim, existem pessoas que estão na internet e as pessoas que não estão na internet. Justamente. A frase era, em cinco anos, pessoas que não fazem negócio na internet, não farão mais negócios. Então, tipo, já é a realidade, né? É. Hoje, assim, o nosso negócio mesmo é 99% é internet. É digital. Não tem pra onde correr. E é um desafio, Pedro. Total. Porque quando a gente fala dessa primeira premissa que é a comunicação assertiva, a internet, ela exige muito isso. Porque se eu não sou pontual, eu não tenho atenção. Né? E uma outra premissa que, pra mim, é muito importante, eu tenho visto muito isso, principalmente, quando a gente fala do relacionamento interpessoal, é a comunicação não violenta. né? E não é só ser agressivo pra praticar uma comunicação violenta. A ausência da comunicação já é um aspecto de CNV, de comunicação pode estar sendo violenta. A omissão, né? Tudo hoje está sendo resolvido pelo WhatsApp. Eu me vejo refém disso, sabe? É horrível. Tem dias que eu paro e falo, meu Deus, que saudade quando isso não existia. Não, e Josi, você sabe o que eu vejo também que é pior nessa... Não posso falar nessa geração, mas é porque nessa época mesmo que a gente vive, essa questão, por exemplo, do TikTok, Reels, que é tipo um hiperestimulador de dopamina no cérebro. É. A pessoa começa a passar o dedo ali pra cima. Na hora que você vê, tem duas horas que você está assistindo. E foi embora o tempo. E foi embora o tempo. E assim, você perde a... Como é que eu posso dizer? A sensibilidade. Parece que você não sente mais, assim, aquela... Aquela satisfação de ter aquela... De assistir um filme de duas horas. Você vê um filme de duas horas, você está lá mexendo no celular. Enquanto o filme está rodando, você está aqui, ó. Dá uma conferidinha. A nossa atenção, ela tem cada vez mais deixado de ser concentrada. E nós temos... E a gente tem estimulado muito uma atenção difusa, assim. Como a Janaína trouxe. Eu estou no filme, no celular, né? Aí eu não dou atenção, agora como psicóloga, né? Aí eu não dou atenção ao meu corpo, aí eu estou aqui travado. Né? Não consigo mais ouvir os sinais do meu corpo. E aí, com isso, eu começo a praticar uma comunicação muito violenta. Comigo mesmo. Negligente. No trabalho, né? A gente fala dos ambientes compartilhados, que tem sido aí muito bons, assim, pra gente acelerar o processo das respostas, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um do lado do outro ali, que só tem uma divisóriasinha, mas essas pessoas, elas não se comunicam. elas não se conversam. Então, eu posso definir, talvez, a comunicação como empatia, né? Traduzindo em outra competência, preocupação, alinhamento. Josi, o que é comunicação? Responsabilidade. Porque, tá entrando um colega que vai assumir a sua posição porque você está sendo promovido. Cara, responsabilidade. Como você está comunicando as prerrogativas do que você faz pra ele? mas o mundo está tão acelerado, está tudo tão frenético que eu perco os detalhes. A tensão difusa, baixa a tensão concentrada. Boa. Tantos acidentes de trânsito. Às vezes, o cara está ali no volante, no automático, às vezes, ele não está nem com o celular, mas a mente dele está dividida em outras mil. não conseguimos a tensão concentrada, o momento do agora. Então, você que está em busca de uma oportunidade, que está fora do mercado, você que está dentro de uma empresa e busca se desenvolver, dê a tensão concentrada pro seu momento. Para, olha, analisa, é básico. O que eu almejo? por quê? Como eu vou fazer isso? E aí vêm as estratégias, mas para isso eu preciso silenciar a minha mente acelerada. Eu preciso entender quais são as minhas necessidades. Tem um e-book que eu participei que eu falo justamente assim, é uma releitura da teoria de Maslow. Ele desenha uma pirâmide das necessidades básicas e secundárias. Fisiológicas, seguranças, sociais, relacionamentos, estima e autorealização. Basicamente, o candidato, Pedro, ele chega na empresa com uma necessidade básica. Eu preciso de um trabalho. Sobreviver. Sobreviver. para eu me sentir seguro. São as duas necessidades mais instintivas. Né? Comer, dormir, se sentir seguro. Por isso que a gente tem muro, senha no celular. Disso, eu começo um processo de sofisticação das minhas necessidades. Aí, o candidato que está lá dentro da empresa, ele começa a pensar assim, ai, esse chefe aqui, hein, poderia ter um chefe melhor. Mas essa empresa não é tudo aquilo que eu comprei. Ele começa a sofisticar a necessidade dele. E por que, Josi? Porque todo mundo está em busca da autorealização. Que é aquele sentimento de plenitude, Janaína? eu coloco a cabeça no travesseiro e falo, nossa, apesar dos pesares, eu sinto que eu estou cumprindo o meu propósito de vida, tal propósito de vida dos coaches, né? Eu sinto que eu estou fazendo o que eu gosto, eu sinto que eu, fazendo o que eu faço no meu trabalho, com a minha empresa, eu dou alimento para a minha família, e vem aquele sentimento pessoal, de pai, de mãe, de filho, de esposo, de esposa, de namorado, de noivo que está construindo a casinha porque vai casar, tudo está interligado. Acontece que a maioria das empresas ainda travam as expectativas nas necessidades mais básicas. Plano de cargos e salários. A minha empresa tem uma tabela salarial, ok? e como é que você retém? Então, antigamente o problema maior era atrair. Hoje o problema central é fidelizar. Manter. Reter. 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 Manter. Porque senão eu posso até atrair. Bons salários, benefícios, tal, mas como eu mantenho, como eu retenho? Quando eu começo a entender esse processo de sofisticação das necessidades, que aquele candidato, que aquele colaborador, às vezes ele vai exigir do líder dele, sabe o que? Um, percebi que você não chegou bem na empresa. o distanciamento que a gente viveu, o nosso mundo bunny, o nosso mundo pós-pandemia, ele trouxe para nós muitos aspectos aí, falando da psicologia, relacionados às emoções, e a gente pode julgar que nós estamos numa safra muito quebradiça. Nós estamos muito quebradiços. emocionalmente mais frágeis, mais abalados, mesmo que às vezes durões que somos, porque a rotina não nos permite, mas aqui internamente a gente questionou muitas coisas. E isso sofisticou ainda mais as necessidades organizacionais, porque às vezes o cara quer ser escutado ativamente. Então, Pedro, basicamente é atenção concentrada de um lado a empresa, do outro colaborador, para que tenha então, aquilo que a Janaína me perguntou, o cruzamento, o encontro dessas necessidades. Enquanto eu tiver com uma visão sindicalista ou laboral ou patronal, eu nunca vou entender o cerne do meu negócio. como candidato, eu nunca vou me encontrar ali dentro daquela empresa. E aí, por isso que a gente vê tantos currículos instáveis de pessoas que ficam seis meses, três meses, nove meses, um ano, um ano e meio, dois no máximo, porque são pessoas que não se encontraram. Elas querem uma oportunidade e não, de fato, um trabalho, uma carreira. E dentro desse encontro, aulas e aulas, e dentro desse encontro, eu creio que fala muito de humanidade, essa questão que ela estava falando, de que tem que ter uma relação próxima do colaborador com a empresa. Pessoas se conectam com pessoas, a frase da internet que mais movimenta. É o clichê, mas que é a pura verdade. E eu acho que ela falou para mim, porque eu me vi muito no que ela falou, porque isso aqui já está sendo uma sessão de terapia esse podcast aqui. Já está ajudando a gente a entender muita coisa. Realmente, na minha trajetória profissional, eu sempre fui pinga-pinga das empresas, nunca fiquei mais que um ou dois anos. Depois que eu fui entendendo mais, eu acho que ajudou a direcionar. E eu acho que também uma trava que é muito limitante, que muita gente, igual você falou, na pirâmide de necessidade, que tem a básica ali, que é a sobrevivência, às vezes é difícil você chegar num ponto de você deixar de trabalhar pela questão financeira. pela questão do dinheiro. Mas, a partir do momento que eu passei a tirar a questão financeira das minhas decisões, nossa, aí para mim foi outra realidade. A maioria das empresas, a gente começa, fiquei quase um ano sem receber nada dos meus negócios, só pensando justamente no longo prazo do negócio que eu estava construindo, porque eu tinha satisfação em trabalhar com aquilo que eu queria trabalhar. e eu acho que isso é muito importante. Josi, agora mudando um pouco de assunto, sobre o Enneagrama que você falou, o que é o Enneagrama e como ele se aplica aos profissionais? Além de ser o amor da minha vida... É uma pessoa? Não. O Enneagrama, Pedro, eu falo que é uma ferramenta, uma ferramenta milenar, uma filosofia de autoconhecimento. chinesa? Não. Uma cultura chamada cultura sufi, né? Os indícios é de que isso surgiu ali na Europa, né? E o Enneagrama, ele não foi inventado, ele foi descoberto numa civilização, né? É um grupo de pessoas que... Os gregos sempre foram muito inteligentes. Eles sempre estudaram autoconhecimento, né? E não se tinha uma tipologia, perfil tal, perfil tal. O nosso erro foi deixar tudo muito tipológico quando a gente fala de personalidade. Mas, basicamente, o Enneagrama, ele vem como um método de você ter o autoconhecimento não só com base no seu comportamento, porque o comportamento, ele é muito instável. A personalidade também. A personalidade, ela não é fixa. Eu nasço de um jeito e morro de um jeito. Né? É um padrão que é relativamente estável de pensar, de sentir e de agir. É relativamente estável. E o Enneagrama, ele vem, então, como uma forma de encontro. Poxa, esse sou eu. Porque eu não falo do agora, eu vou lá na minha criança, eu volto na minha infância. Eu entendo a minha essência, o meu eu em essência, as minhas motivações que surgiram em forma de comportamento por conta das estratégias de sobrevivência que eu tive ao longo da minha vida. Então, tudo se se relaciona, né? Instinto de sobrevivência nada mais é do que resistir à vida. Todo mundo tem uma história triste para contar. todo mundo tem um problema. E aí, de acordo com as suas motivações, por exemplo, você vai escolher sentar e chorar ou enfrentar com estratégias distintas. Então, hoje a gente trabalha com o Enneagrama em todos os projetos, praticamente. Claro que não na magnitude que a gente tem o curso hoje, que é um encontro, né? Eu falo que a gente chama de uma jornada de autoconhecimento e transformação. Não tem como ser o mesmo depois de conhecer o Enneagrama, depois de se conhecer pelo Enneagrama. E a gente vai distribuindo. Ah, quero fazer só um assessment, quero uma mentoria 360. Então, tem várias formas de se identificar. O Ocidente trouxe o Enneagrama tipológico, tipo 1, 2, 3, são 9 tipos de personalidade. que a gente se ampara para que fique mais plausível. Mas o intuito é mostrar para as pessoas a força do Enneagrama 360. O poder que a nossa mente tem sobre a nossa não ou sobre o nosso processo de conseguirmos nos adaptar. E já dizia Darwin, é a frase da minha vida, estudando girafas. se tinha uma teoria de que existiam girafas de pescoço pequeno e pescoço grande. Mas por que então não se tem girafas de pescoço pequeno mais? Porque de tanto elas esticarem o pescoço, elas se tornaram pescoçudas, arbustos, uma época dinossáurica. Darwin, gente, vocês estão malucos. Existiam girafas de pescoço pequeno e girafas de pescoço grande. Acontece que as de pescocinho não alcançavam os arbustos necessários para se alimentar. Elas morreram. Acho que ele escreveu a frase mais poderosa da humanidade. Não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive, mas os que se adaptam às mudanças. Dá um corte isso aí. Dá um corte. Já anota aí. A gente faz filmas de um minuto do do podcast. Então, em resumo, o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento para você entender qual que é o seu perfil dentro dessa tipologia de 1 a 9 e aí vai te ajudar a direcionar a sua carreira profissional para saber quais são os tipos de atividade que você desempenharia melhor no mercado de trabalho. Os tipos de atividade, as avenidas de crescimento. eu costumo dizer que, por exemplo, vou pegar a mentoria que dizes que é um xodó que a gente faz com o Enneagrama 360. Ali eu vou trazer os pontos dos 9 perfis, das 9 personalidades. A gente enxerga isso em percentual. Quanto de cada tipo que eu tenho hoje isso muda. Mas nós vamos fazer um design da carreira. nós vamos olhar para o seu eu atual e, por meio do autoconhecimento, nós vamos trilhar, desenhar as trilhas de carreira, as avenidas de crescimento. Boa. E esse perfil, ele muda, Josi? Assim, constantemente ou ele é um eu sou assim ou serei assim para sempre? Pedro, a personalidade ela é uma máscara. Ela é uma máscara. E Jung, que é um psicólogo que mais escreveu sobre personalidade, ele diz que a nossa habilidade deve estar em conseguir trocar de máscaras. Nós temos uma máscara que ela é mais impregnada. Ela é mais difícil de ser trocada. Eu aprendi a me comunicar mais por ela. São os arquétipos, né? Perfeito. Muda, Josi? Com muito estudo e muita busca pelo autoconhecimento, eu faço uma transição. Eu consigo transceder. Mas a minha essência, a minha motivação central, ela é a mesma. No Enneagrama, a gente tem tríades comportamentais que dançam. Elas mudam. Ah, todo mundo que é um tipo 1 é um tipo 1 para sempre. Eu, Josi, do Enneagrama de Gurdjieff, levanta ele das tumbas agora. eu acredito que todos nós somos mutáveis. Eu não sou a mesma do ano passado. Eu tenho motivações diferentes da semana passada para essa. Então, eu não acredito que ninguém tenha uma personalidade estabelecida. Embora grande parte, e respeito, embora grande parte dos analistas do comportamento definem que se você é um tipo tal, você é um tipo tal e está tudo bem. Eu não acredito nessa prerrogativa, porque eu acredito na transformação do ser humano em essência. E aqui, a gente não está falando de caráter. Né? Tudo muda, tudo passa. Vai depender de como eu me direciono para aquilo. A mente é muito mais poderosa do que a gente imagina. Demais. Não é à toa que tem gente que levanta esse negócio aqui por ilusionismo. Como, Josi? Eu sei lá, física quântica, nunca estudei isso a fundo. Mas a mente é poderosa. E acho que tudo que a gente imagina, o cérebro já acredita que é verdade. Então, a gente tem que imaginar coisas boas. É, porque uma verdade dita, uma mentira dita várias vezes vira verdade na nossa cabeça. E é muito que aquilo que o Pedro disse, vou restaurar a frase aqui dele do início, que ele tinha um pezinho maior e aí usava aparelho. Tipo assim, pelo jeito que ele falou, não gostava muito. É a mesma coisa de você pegar uma foto sua de cinco anos atrás, você fala assim, que cabelo é esse? Que roupa é essa? A gente muda muito, né? O tempo inteiro. E eu acho que é bem isso a carreira. A gente tem que direcionar a nossa carreira nessa constante evolução, não é, Josi? No processo de adaptação, se não vamos segregar, como a girafinha de pescoço pequeno. Mas hoje, né Josi, por exemplo, na geração do meu avô, por exemplo, 1920, 1930, você já via que, por exemplo, o orgulho da família, antigamente, era falar que eu trabalho faz 20 anos na empresa, eu trabalho faz 30 anos na empresa. Hoje isso não existe mais, acabou isso. Muito raro, Pedro. Antigamente, a gente, a partir, o baby boomer, vamos lá, né? A geração baby. A geração baby boomer, cristal, como é que é? É baby boomers, depois a gente tem geração X, Y, Z. Millennials. É, os millennials, né? X e Y, e agora, depois Z, né? Eu sou da geração Z, e agora, acho que 2024, a gente já começa, não, 2010 em diante, ou seja, em 2024, a gente já tem a primeira leva de aprendizes da geração alfa. Alfa. Então, vamos lá. Baby boomers, eu busco estabilidade. Eu quero um trabalho, concurso público, né? Eu quero um trabalho que me traga constância, segurança, necessidade mais básica. Quantos adoecimentos no funcionarismo público? ou nas aposentadorias de 35 anos de trabalho? Porque o valor estava na constância. A geração X, os millennials, né? Os pós, os pós-guerra, digamos assim. 1960 pra frente? Ih, me arrochou, hein, Pedro? Guerra foi em 44, 45? É. Eles já vieram com uma motivação, assim, não, eu não quero aquilo. Meu pai e minha mãe, eles não eram tão felizes, assim, já é contestador. Contestadores. Eu quero ser disruptivo, quero ter uma carreira. Miranda, Diabo, Veste Prada, né? A autenticidade. Eu escolho, não, eu, né, vem ainda muito com aquela ideia de liderança autocrática, eu mando e você obedece, mas já com o quê de protagonismo? depois geração Y, que já começa a questionar ainda mais. Sete anos, dez anos na mesma empresa, eu quero é ter meu negócio. A gente vê uma vibe, os millennials são muito empreendedores, né? Mais de uma empresa, mais de um negócio. Aí vem geração Z, que começa a ser uma geração, os, de fato, os nativos digitais, que começam a postular a vida pela internet, a informação, ela é, a tempo e a hora, os millennials ainda tinham que se refugiar na biblioteca, né? Nos livros, na Barça. Então eu sou millennial? Não, as enciclopédias da vida, geração Z tem um clique, né? Começa já, tá muito acessível, e logo começa a ser vulnerável. A gente começa a ver muito mais vulnerabilidade. Geração Alfa, a gente começa a receber essa galera no que vem no mercado, como os nossos jovens aprendizes. É uma geração completamente desapegada. As coisas, né? Exatamente. Vai ser uma geração muito ligada ao material, a gente já percebe. eu quero o melhor aparelho, bom computador. É uma geração que não se contenta muito com o ócio, são rápidos, mas talvez não tão precisos. E aí nós vamos ter que entender o comportamento disso dentro das organizações. Nós estamos preparados pra receber essa galera? Porque eles chegam desafiando os próprios chefes. Eu tenho uma enteada que mexe no YouTube, o meu sobrinho que mexe na... Eles desafiam a nossa, entre aspas, inteligência digital. Eles se conectam com o mundo digital, mas eles se desconectam do mundo físico, como o Pedro trouxe. como é que estão as habilidades interpessoais? Então a gente começa a questionar o posicionamento. Uau! Tem aula demais aí, hein, Pedro? Uma hora só é pouco de podcast. Uma hora é pouco, mas vamos lá, você que é empreendedor, PJ, ou você que já é dom de uma empresa maior, como o Pedro, já tem funcionários, ou você que é profissional solo, que é colaborador de alguma empresa ou sonha em estar num mercado de trabalho, vamos lá, Josi, daquele serviço, como procurar Salos e de que forma chegar pra vocês lá? Então vamos lá. Nós estamos sediados em Rio Verde, Goiás, né? Nosso escritório. Estamos no Instagram, nas redes sociais, arroba salos.rh, tem o nosso site também, salos.com.br. todo o nosso portfólio ali, à disposição, nos links. Como que a gente trabalha? Com todas as frentes de desenvolvimento humano e organizacional. Implantação de processos, de RH, mentorias, desenvolvimento de liderança, né? A parte vocacional, e enfim. Estamos aqui, o nosso slogan, né? Ser um RH pra que você possa chamar de seu como? oferecendo soluções personalizadas pra cada negócio. E por isso que um dos nossos principais valores é a clientividade. A gente nunca vai ter um projeto estabelecido e eu vou vender ele pra 15 empresas, né? A gente sempre personaliza pro nosso cliente. De acordo com o quê? Com a necessidade dele. Então, já nos procure aí nas redes sociais, já se contate conosco, vai ser um prazer atender você, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ah, é? Faz atendimento pessoa física também? Pessoa física também. E eu quero saber sobre esse curso aí do Enneagrama que você falou, é online, é presencial? Enneagrama 360. Vamos lá. Então, dia 20, inclusive, 23 e 24 de junho, a gente tem a nossa quinta turma ainda na modalidade presencial. Um spoiler aqui no podcast é que esse ano a gente vai pro digital com o Enneagrama também, né? Em módulos, a gente vai ter o Enneagrama introdutório, a gente vai ter o Enneagrama secundário e o Enneagrama avançado, né? A gente também tem um processo de mentoria por meio do Enneagrama é se a gente consegue trabalhar de forma online, né? Mas ainda o Enneagrama, o curso, pela proporção do que a gente tem trabalhado, estamos ainda na modalidade presencial, mas esse ano já é imigração aí. Boa. E é pra profissionais de maneira geral do mercado ou mais pra quem quer seguir carreira na parte de recursos humanos? Pedro, é pra todo mundo que quer se desenvolver. Boa. Como mãe, como pai, como profissional, tem desejo de se desenvolver? Vem com a gente que nós vamos abrir a janela da sua visão pro autoconhecimento. Show. Show de bola. E pra quem quer saber mais também, segue lá, arroba josiane com s e e no final ponto o a josiane ponto o a arroba salos ponto rh e salosrh ponto com ponto br e atende em todos os estados de Goiás, atende onde tiver, né? Porque hoje em dia... E já estamos fronteiriços, tá? Ô Pedro, tocantins. Que isso. Tá globalizada. É, mas estamos muito felizes, né? Com tudo, muito motivadas, né? Pensando no quanto de oportunidade que a gente tem. Na verdade, oportunidade é... O que é uma oportunidade? Né? É quando alguém encontra outro alguém preparado. É isso, né? Então, quando a gente se prepara e quando tem alguém precisando de alguém preparado ali, existe uma oportunidade. Não é sorte. É trabalho mesmo. Nunca foi. Muito obrigada, Josi, pela sua participação. Eu sei que você aí vai ficar curioso de saber mais. Vai lá, segue ela. Se não entendeu, tem alguma coisa, rebubina a fita, como eu gosto de dizer. E assiste de novo. Nos segue lá nas nossas redes sociais, arroba o portal Agro2. Em todas as redes sociais que você conhecer aí, a gente está lá presente. Agro2.com.br o nosso portal de notícias. Tem notícia todo dia. O meu arroba, me ajuda lá, arroba Janaína, com dois As no final. Honorato, começando com H. E o melhor arroba de Goiás? Por Pedro Maia. Pode seguir lá também, que vai ser uma honra a gente trocar umas ideias lá. Não esquece de acessar o nosso portal de notícias, que é o agro2.com.br, tá bom? Lá você encontra as últimas novidades, as últimas informações, sobre tudo que está rolando no agronegócio, não só em Goiás, mas em Brasil e no mundo e na galáxia. É isso aí. E não se esqueça, como o Pedro disse, paga nóis, se inscreve, ativa o sininho e tem mais de 170 episódios aí para trás para você ver e ficar muito bem informado sobre o agronegócio. Josi, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Obrigada de coração. Uma honra estarmos juntos. Contem conosco sempre. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.